Até quando, olha gente, Vanga, tua pergunta é boa, vou te dar uma gaivota azul. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês guardem essa frase do comandante Robson, guardem essa frase que eu vou falar agora pra vocês. Escrevam o que eu tô falando. A Ucrânia é o Vietnã da Europa. Os Estados Unidos enfiaram muito dinheiro na guerra do Vietnã e quebraram o padrão ouro. A Ucrânia pode ser o ponto que vai quebrar o euro. Escuta o que eu tô falando. A Ucrânia vai se juntar com a Europa pelo que a gente tá vendo. A Alemanha já tá sentindo apaulada, cara. A Alemanha já tá sentindo apaulada. Não, no aspecto que eu coloco é outro. Israel tá ferrado de qualquer jeito, gente. A sorte de Israel é os Estados Unidos, né? A sorte de Israel é os Estados Unidos. Mas eu acho que a Europa, ela vai pagar caro pra essa guerra da Ucrânia. A conta não chegou ainda. A conta não chegou ainda. Vocês vão ver a hora que a conta chegar.